Música Bem pessoal, venho de vos falar de Cristina Ferreira e de uma festa que a deixou cair para o lado. Um casamento em Lisboa fez o que muitos não conseguem. Juntou celebridades da RTP, SIC e TVI. O enlace entre Gonçalo Pernas e João Castilho foi celebrado com a presença de várias casas conhecidas, nomeadamente Cláudia Vieira, namorado João Alves, Tânia Ribas de Oliveira e o marido João Cardoso, Cifrão e a namorada Noa Wong, Cristina Ferreira, Inés Herédico, a mulher Gabriela Sobral, Raquel Estrada, entre outros. A festa teve direito à música do casal na voz de Carolina Deslantes e festa até o sol nascer a ponto de Raquel Estrada ter tentado convencer Cristina Ferreira a trocar os seus sapatos para poder dançar. Muitas fotos, brincadeiras e danças foram um modo para esta celebração que até conseguiu uma trégua entre Cristina Ferreira e Rubomir Cetanissic, que celebraram o encontro com fotos lado a lado a tudo. A festa foi rija, concifram a mostrar os seus dotes de dançarino e Códia Vieira a aproveitar para namorar com João Alves. Podem ver as fotos desse casamento e das celebridades aqui a passar no vídeo. É isto pessoal, até ao próximo vídeo.